E seja bem-vindo ao canal do Waka, onde nós fazemos aqui as leis, tá ok? Nós vamos mandar aqui, tá ok? Galera, é isso aí, sejam todos muito bem-vindos, vamos continuar nossa campanha aqui jogando com o Brasil Com a minha péssima imitação do excelentíssimo presidente da república, enfim Vamos lá galera, vamos continuar aqui a nossa campanha Nesse momento está acontecendo aqui um desastre de seca, tá vendo? Que não é legal Eu quero fazer uma coisa, tá? Salvo engano, a gente acabou de passar uma lei, não foi isso? Isso, a gente acabou de passar algumas leis que a gente mexeu pesado na nossa economia, certo? E eu estava dando uma olhada aqui, olha só que legal galera A nossa inflação tem caído, olha só Ela está em 7%, ela está em 7.7%, então nem vou mexer na taxa básica de desouro Deixa essa taxa do jeito que está Vou fazer nadinha, deixa aí, quietinha Que ela continue descendo assim E outra coisa foi que a nossa dívida, o nosso déficit orçamentário tem caído Mas principalmente a nossa dívida também tem caído A gente tem pago de alguma forma um pouco da nossa dívida Enfim, estou feliz, deixo as coisas como estão Só que eu quero passar mais uma reforma, tá bom? Então vamos passar uma reforma de imposto aqui, uma reforma grande, tá? Vamos lá A primeira coisa que a gente quer fazer é diminuir um pouquinho o valor agregado, tá? E essa diminuição aqui, ela tem que ser de porradinha em porradinha, galera, tá? Porradinha em porradinha John Waka Aliás, reforma Reforma John Waka Segundo Porque nós somos o grande presidente Tá bom, deixa aí Vamos criar essa reforma aí Eu não vou mexer no imposto de renda agora Porque eu quero uma reforma um pouco mais populista Eu preciso subir um pouquinho a minha popularidade aqui Apesar de eu mexer com algumas coisas aqui que não necessariamente são populares Mas enfim Isso aqui eu quero ir pra dois, tá bom? Vamos colocar na reforma Deixa eu ver se isso aqui passaria, galera Passa Tá bom, tranquilo até Dá pra passar mais? Deixa eu dar uma porrada maior Parlamento Parlamento aceita, cara Uau! Parlamento aceita, cara Isso aqui é perigoso Quer saber? Eu vou passar Eu vou ser menos agressivo Vamos pra 2.2, tá bom Não vamos ser tão agressivos assim, não Porque grande parte do parlamento ali é totalmente contra Então, de repente, pra passar alguma coisa diferente aí seria ruim Sobre herança Será que a gente consegue dar porrada aqui também? Vamos ver? Não consegue Não consegue Não consegue Parlamento Parlamento aqui ele passa, né? Aqui ele passa Aqui a gente não deixa ele tão bravo Tá bom Então adicione isso aí Imposto sobre isso aqui Vamos chegar a 10 Vamos chegar a 10 Vamos ver se isso aqui vai Vamos ver como é que tá o parlamento e a opinião pública Opinião pública não gosta muito, né? Tá bom Quer saber? Eu não vou mexer nisso aqui não Opinião pública não gosta Então, assim Não tem porque eu mexer Sinceramente falando Imposto sobre arma de fogo Isso aqui nem vale a pena Isso aqui é só porque Se a galera gostar A galera gosta no geral Tá, então vamos pra Vamos passar o suficiente aqui pra passar no parlamento Esse aqui não é o suficiente 16 16 passa, não passa? Passou Ok Coloca lá na reforma Coloca o imposto aí Passagem aérea Vamos diminuir, né? Faz nem sentido, né? Vamos ver se a galera gosta A galera gosta Ok Essa aqui Beleza Adiciona aí Já passa ela também Legal Quero mexer mais alguma coisa? Acho que não, galera Basicamente é essa reforma aí Vamos de porradinha em porradinha Outra coisa que eu quero fazer A gente vai ter que vir aqui em Forças Armadas De novo Contratar o mercado negro Vou precisar de uma grana Por quê? Porque eu já vou ter que comprar Tranqueira de novo Helicóptero de combate Eu tenho? Tenho Se eu vender isso aqui Dá 630 mil? Vende aí então Tem aqui Tem mais? Tem Deve ter mais coisa ali Espero que tenha Se não tiver A gente tá ferrado Lançador de misto Tem 174? Tem Dá 1 milhão? Dá Vende aí também Beleza Vendemos aí Por que eu peguei essa grana aqui, galera? Basicamente é o seguinte Eu tava dando uma olhada Quando a gente vem aqui em Saúde e Previdência Aqui na parte do Covid Tá? O que parece tá controlado Não tá Os leites já estão em 82% E máscara cirúrgica a gente tem A gente tem Até tem Um pouquinho de máscara cirúrgica Não vou comprar não Tá bom? Acho que tem alguns acordos que eu tinha feito Né? No último episódio Quer saber? Deixa eu girar um pouquinho aqui Acho que tinha uns acordos que a gente tinha feito, galera Deixa eu vir aqui Ah, outra coisa que eu quero fazer, galera Que é importante Aqui no trabalho Isso aqui é pura Assim Populismo Basicamente Deixa eu ver se eu consigo subir isso aqui pra 18 Vai passar? Vai Então confirma Vamos passar essa lei de solidariedade aí Basicamente a gente tá dando dinheiro pro povo, tá? É uma grana aqui que o governo Ele libera pra galera Então você tá com máscara cirúrgica Tá mandando 200 e quantos? Quantas unidades? 54 mil máscaras Tá bom Obrigado Será que ele tá querendo fazer uma coisa comigo? Beleza? A gente faz a coisa, hein? Deixa eu ver aqui, galera Ó, máscara cirúrgica Vai comprar, né? Então, beleza Vamos comprar uma máscara cirúrgica Deixa eu ver o resto aqui Máscara protetora Cara, tem muita Nem precisa desse tanto aí Pra ser muito sincero Muita Vamos até ver Alta proteção É Coloca pra todo mundo aí Azelirinha acima É Tem muita Então vamos descoar isso aí Teste pra detecção de covid A gente vai precisar de teste Nova compra Preciso de teste Vamos comprar testes aqui do Brasil Porque assim Pelo menos a gente tá colocando dinheiro no nosso país Brasil Hello there Manda teste aí Ah, me dá pelo preço aí mesmo Tá bom Meu Deus É muito caro, cara É muito caro 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 Tá bom Ah Eu vou precisar de outro Só do Brasil não dá pra comprar Vamos comprar da Argentina Porque a Argentina é brother É brother, mas vende caro, né? Tem alguém vendendo mais barato isso aí? Antigo Abadua Tá vendendo mais barato Você também África do Sul Albânia Albânia também vende mais barato Andorra Vende mais barato Quer saber? Eu vou comprar desses caras aqui Deixa a Argentina pra lá Nem gosto da Argentina Ah, tá bom Detecção de Covid tá aí A gente comprou mais Tratamento antiviral A gente precisa comprar também, galera A gente precisa comprar, tá? Pra limpar essa galera aí Comprar dos Estados Unidos aqui Estados Unidos Manda aí 54 mil Meu Deus É muito dinheiro Isso aqui tá Isso aqui tá torrando Nossa Nosso surplus Definitivamente tá Certo? Deixa eu comprar um pouco mais aqui De tratamento antiviral também Vamos comprar da Suíça Porque a Suíça é brother Talvez não seja Mas vamos comprar dela Compramos? Beleza Ok Ah, legal Então antiviral também foi Vacina Como é que a gente tá de vacina? Vai precisar Vai precisar Oh crap Vai precisar, galera Vamos comprar aqui da Da França França Manda um pouco de vacina aí Vamos comprar também do Reino Unido Reino Unido Manda um tanto aí Beleza Ok Galera, bom Basicamente é isso Só que O que que eu fiz? Meu Deus do céu Ninguém gosta de mim, né? Ninguém gosta do Brasil Cara, ninguém gosta do Brasil Ninguém Ninguém gosta do Brasil Nenhuma nação grande gosta do Brasil A Inglaterra gosta do Brasil Tá bom Inglaterra Vamos solicitar a reunião Com esse brother Quem sabe ele faz a reunião comigo Com a Rússia Será que a gente faz reunião também? Faz não, né? Com o Japão Japão Vamos fazer uma reuniãozinha com você também Beleza, ok China China me odeia China me odeia Com todas as Vamos solicitar uma reunião Com o Baden aqui Vamos ver se vai dar, tá? Por que que eu quero fazer essa reunião, galera? Eu vou Eu vou tentar estimular um pouquinho Algumas áreas da economia, tá? E o primeiro estímulo que eu quero dar Ixi, terrorismo Porcaria Seca, o negócio tá feio Como é que tá aqui? Tá ruim, né? Eu já mandei 50 milhão pra lá, cara Eu mandei muito dinheiro pra lá Muito dinheiro Quanto dinheiro que a gente tem aqui? 1.800 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 2.800 1.800 1.800 2.800 2.800 2.800 2.800 Dá pra ir tudo aqui Classe opcional pra superdotados Ensino de línguas locais Pode ir tudo também Curso de correspondência Investir nisso aí Só até aqui, vai Fundação dos estudantes Deve ser caro pra Dedéu, né? É muito caro Tá bom, então aqui 10 bilhões de corte De uma vez, né? É caro, é caro É muito dinheiro Beleza Isso aqui é pesado Essa mudança que eu fiz aí Pode ser assim Pode ser um problema E aqui, galera? Basicamente Vou colocar um 2 aqui Um 2 E um 2 Pronto Vou contratar muita gente agora Muita gente Muita gente Pronto, ok Legal E outra coisa que eu quero fazer É aqui na parte de pesquisa Isso aqui a gente tem que começar A colocar uma graninha aqui sempre, tá? Vamos tentar Colocar um em cada aqui Beleza Tá? Beleza Tá? Isso aqui tá ok Beleza, ok Aumentou os gastos? Aumentou Bom, a gente tirou lá Da educação A gente tinha economizado uns 10 bilhões No geral aí a gente economizou uns 5 bilhões, galera Nessa mudança que eu fiz Vai ser boa? Não sei Não sei Mas precisa fazer, entendeu? Precisa fazer E aqui no transporte Uma coisa que eu tinha me esquecido É a questão das estradas secundárias Tem que construir um pouco, galera 760 Dá pra gente fazer? Não dá Dá não Dá pra fazer aqui Ceinha Ceinha dá Ceinha dá A galera fica feliz, né? Beleza Faz ceinha aí E vamos aqui na Na habitação também Tá? Na parte da habitação Aqui Nos insalubres, tá? Nos insalubres Quanto tem aqui? Meu Deus Tem muito insalubre Meu Deus do céu Mas tem muito Dá pra fazer 10 mil? Dá? 10 mil a gente tanca? É muito, hein? É caro É caro É bem caro É bem caro Mas vamos tancar 10 mil Vamos Vamos tancar 10 mil Tancamos 10 mil Beleza Enfim Isso tudo aqui que eu acabei de fazer, galera Ele aquece a economia, tá? Basicamente a gente realocou Dinheiro que a gente tinha Meu Deus Fui pra 100% What the fuck Basicamente a gente realocou Uma grana que a gente tinha Tá? Muito da grana aqui que a gente tinha A gente realocou Né? Nós conseguimos diminuir um pouquinho Os nossos gastos públicos Tão aumentando as receitas Enfim Tá tudo maravilhoso aqui, né? Um acordo entre vigor hoje Esse acordo foi assinado Outro acordo assinado Esse acordo aqui, galera Basicamente assim É pra manter A linha do Covid aí, né? Não tem muito o que fazer Tá? Não tem muito o que fazer Deixa isso aí Modelo, parabéns É nóis É, eu sou um modelo mesmo É, estamos juntos Desenvolver bateria de combustível De alta potência Ok Ah, e agora galera O que a gente tem que fazer A gente tem que ir É, dando Aquecendo a economia Não demais Não demais Não dá pra aquecer a economia demais Porque senão a sua inflação explode Tá? Ah, e a inflação É um grande problema Nesse jogo Então a gente tem que prestar Muita atenção Eu vou deixar ela caindo Ela caindo da maneira que tá Galera, é lindo isso aqui Tá? Eventualmente a gente ir abaixo A taxa de juros A galera tá reclamando ali Né? É normal Se fosse da vacina Contra a covid Vamos dar uma olhada aqui Como é que tá A situação dos leitos Ó, 63% de ocupação Tá ótimo Tá ótimo, galera Tá ótimo Tá? E vai chegar um monte De antiviral pra gente Ih, tá tranquilo Tranquilaço Inclusive Tá? Tranquilaço Tranquilaço Vacina de covid Tá mais do que bem Né? Olha lá 51% da população vacinada Serão pessoas desimunizadas E doses de reforço Do atual seco vacinal Boa Ah, seco Custo final foi 268 milhões Holy Sério? Uau Uau E eu já tinha mandado 50 milhões lá Pra dar uma contida Naquilo lá, hein, galera Meu Deus Ó A receita do estado Ela tem subido Ela tá em 669 Daqui a pouco Vai recalcular isso aqui Vamos ver quanto que vai ficar Mas por enquanto A nossa receita Tá legal Ah Seca Seca foi ruim Isso aqui é a Dois agentes presos Eu não mexi com os agentes Eu tô com preguiça De mexer com os agentes Pra ser muito sincero Eu deveria mexer com eles Que geralmente É um jeito Que é isso Meu Deus Mandar grana Pra esses caras Eu tenho dinheiro Cara, eu não tenho dinheiro Vou ter que emitir dívida Pra eu mandar grana Pra esses caras Vou mandar aqui Um milhão, vai Que tá em Aqui é um milhão, né Vou mandar Vou mandar cinco milhões Vai Cinco milhões Eu tinha mandado cinquenta, cara Tem o que fazer, né Não dá pra salvar todo mundo O que esse cara quer? Ele tá querendo comprar carne suína Beleza É esse tipo de acordo Que eu quero, galera Um acordo de pequenos Tá Que vai estimular A parte Certas partes da economia Isso aqui Nesse caso aqui Produção de carne De carne suína Ok Produção de carne suína Eu acho que tá Na parte de indústria Acho que tá na parte de indústria Ou é agricultura Talvez agricultura Não tenho certeza Carne Suína Tá aqui, ó A carne suína Ela movimenta um pouquinho Do nosso PIB Nossa balança comercial É positiva A gente gera aqui Noventa e três Milhões Por ano, né E aí, amigão Você falou comigo O que? Cafazinho? Beleza Tá de champanhe? É nóis Seu país é muito legal Legal Cooperação científica Não, deixa isso pra lá Cooperação científica, não Eu quero Eu quero Vender um negócio É o seguinte Eu quero Justamente Vender um negócio Vamos ver aqui Você quer comprar açúcar? Açúcar? Açúcar você deve comprar Comprar um preço bem caro Deixa eu ver Seu produção nacional Não é o suficiente Pro seu consumo Legal Então a gente vai vender Pro CML É pro CML É pro CML Um bilhãozinho aqui de açúcar Pra Inglaterra Vale, hein? Vale, galera Vale, vale, vale E o preço E o preço aqui Que a gente tá pedindo É um preço legal Vamos pedir Abaixo do preço Que ele paga E bem acima Do que a gente vende Aceitou na hora Uau Vamos criar outro Galera Vamos criar outro Vamos olhar O que mais dá pra vender Aqui, tá? Que tal Algodão Algodão você deve usar também Não produz nada E consome um monte Legal Nosso preço médio de venda É um preço bacana Mas você paga mais caro Então Vamos Até Pedir um pouco mais caro Aqui, aqui Você acende? Isso aqui Tá abaixo do que você paga, hein? Yes Pera aí, galera Contratinho de vendas Deixa eu fazer isso aqui Mais um pouquinho, galera Galera Tô vendo isso aqui Eu acabei de me lembrar uma coisa Existe uma falácia Se espalhando pelo mundo, né? Falando que Nossa Que o Brasil é o celeiro Do mundo Que produz comida pra caramba, né? Gluta anti-terra que a gente tem e tal E é verdade A gente produz muitos grãos Isso é verdade, tá? O problema, galera É que os grãos que a gente produz Não são destinados À produção de comida, né? Isso que as pessoas não se tocam A maior parte dos grãos Que a gente produz São destinados À produção de biodiesel À produção de ração Coisas desse tipo, tá? Que é o milho Soja Surgo Coisas desse tipo Algodão, né? E o próprio Geopolítico Simulator Tá mostrando isso aí pra gente, ó A nossa produção de arroz Por exemplo Ela é menor Bem menor Do que o nosso consumo nacional Então engana-se Quem acha Que no Brasil não tem fome Porque a gente é um país Que tem a agricultura enraizada Que tem a agricultura Como principal fonte do PIB aí, né? A prova aqui, galera O Geopolítico Simulator Mostrando isso pra gente, tá? Se você tá duvidando Do que eu tô falando Vai lá e olha A balança comercial dos produtos Desses principais produtos E o que que eles se tornam Pra onde eles vão Certo? Dá uma olhada nisso Que vale a pena, tá? Enfim Deixa eu continuar aqui Com os nossos Catados Olha só Consumo nacional 10 milhões de toneladas Produção nacional 7 milhões de toneladas Tá vendo? Banana Ah, porque a gente produz Pra caramba e tal Tá aqui, galera Ó, batata Batata Então assim Né? Agora o cacau Produção nacional E óleo consumo Tá vendo? É disso que eu tô falando Então se liga Se liga Ok, galera Fechei um monte De acordo Com a Inglaterra Tá? Mas assim Muitos acordos mesmo Deixa eu até mostrar aqui Pra vocês Eu acho que aqui Na parte de agricultura Principalmente É pra ver aqui Os vários Contratos Bom, deveria O que? Cadê? Bom, agora hein Aparece aí Eu acho A Rússia tá A galera tá Tá reclamando ali Né? Lei de pensão foi soltar Voltada e aprovada Legal Ah E a Ucrânia Tá aparecendo na ONU Justamente reclamando ali Do que que tá rolando Né? Vou mostrar aqui pra vocês Galera, olha só Ah Agricultora Pronto, olha lá Muitos contratos Tá vendo? Não sei porque Que a galera Avalia esses contratos Como ruim Não faz nem sentido Isso aqui é um contrato Avaliação detalhada O que que tá rolando? Significante comparado Com a nossa produção Pô Tá bom Mas pelo menos O preço é maravilhoso Sei lá Enfim Deixa os caras aí Né? Se você não faz um contrato Que é significante Comparado com a sua produção Os caras reclamam É a vida, né? Tudo bem Mas de qualquer forma Galera Eu não queria Eu não queria Injetar muito dinheiro Né? Ah Uma das coisas que eu queria fazer agora É justamente com a Índia O que que eu quero fazer? Vamos solicitar a reunião Aqui com ele Porque eu quero comprar arroz Galera E arroz A Índia É um dos enormes produtores Reunião com o Japão Aqui Um cafezinho Ok Champanhe Amo seu país Que tal criar um contrato de venda Vou fazer o mesmo esquema aqui Galera Rapidinho Já volto com vocês Ok galera Eu fechei vários contratos Aqui com o pessoal Também Tá? Vou até mostrar aqui Pra vocês Eu tentei fechar menos agora Mas contratos mais volumosos Deixa eu mostrar aqui Olha só Olha lá Tem vários contratos Ali com o Japão Tá vendo? Ok A galera não tá feliz Com tudo Mas tá tranquilo Deixa aí Reforma de um aqua Foi aprovada Maravilhoso Vacina Como é que tá? Acho que tá tranquilo Vamos dar uma olhada aqui galera Vamos dar uma repassada aqui Como é que tá a questão Dos leitos Que é o principal Medidor aqui Ele tá em 40 Legal Deu uma diminuída Como é que a gente tá de máscara? Tem máscara Tem máscara Tá? Tem máscara cirúrgica Pra galera E tem mais compras Vai chegar pra gente Então tá tranquilo por enquanto Máscara protetora Tá ótimo Talvez De alta proteção Eu posso até Aumentar aqui Tá bom? Beleza Máscara protetora Tá aí Teste de detecção de covid Ih galera Teste tá ruim Tudo bem que vai chegar um monte Aqui pra gente Mas tá ruim Precisa que chegue logo Antiviral Antiviral a gente precisa Bom A gente encomendou Tem bastante Encomenda ali Vacina A gente tem Encomenda de vacina A gente tá usando bastante vacina E como é que tá A taxa de galera Com primeira dose Ó 91,56% Círculo assinal completo 58% da Da população Então A gente tá lidando bem aqui Com o covid Tranquilo Ok Infelizmente nosso orçamento Não tá dos melhores Ele deu uma caída aqui A receita do estado Por algum motivo Só que agora A minha posição Me permite Galera Reunião aqui com Ó Ele veio Que coisa Tá bom Então vamos vender alguma coisa Aqui pra ele né Já veio Vamos Sei lá Vou escolher alguma coisa Aqui que Vamos fazer uma grana Aqui com eles Já volto com vocês Ok galera Fechei dois contratos Grandes somente Com os Estados Unidos Não vou fechar mais Que dois não Porque senão Nossa inflação Vai desparar Galera Inclusive ela já Fez um Ela já fez um Ela já parou aqui Tá vendo Provavelmente vai começar A subir agora Tem que ficar muito De olho nessas inflações A gente não quer Aquela Ela nos deprogar Quer conseguir Baixar Opa Votação Tá vendo o que? Iniciativa da Rússia Cara Só vai Pro Vai Um contra Duas abstenções E doze Pro Pessoal ali da Índia Absteve também O apanhamento da vacina Tá em 61% Maravilha A atualização da vacina De reforço Tá aí E a arte da diplomacia Tá aí Legal Ok Deixa eu ver Como é que tá Tem caído Nossa receita Tem subido Nossos gastos públicos É tudo Que a gente não quer O que a gente não quer O que a gente quer fazer Galera Isso aqui é outra coisa Que a gente tem que Começar a mexer Tá Começar a reduzir Aqui de pouquinho Pum 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 Isso aqui É o custo Né Opa Pera aí Alguma coisa foi recalculada E agora parece que tá bem melhor Né É Nossa receita subiu bastante Ó 679 Tá bom Recálculo né Centrogrado da fissão nuclear Intercâmbio de estudantes Cooperação científica de quem Tá Ele tá falando que eu posso fazer né Eu não quero fazer por enquanto Seca Seca tá ruim E pequena redução do número de pessoas Extremas Pum Beleza Yes Yes Acho que isso dá pra ver aqui em população E daí Cadê O PIB tem aumentado Que é bom aqui ó Olha aqui ó Tava lá em 23 e desceu Tá vendo galera Então a gente tá Se tornando uma nação melhor né Pra galera viver Isso é um ótimo na real Né Isso é um ótimo na real Bom Ah Por enquanto é isso Será que eu vou fazer? Vou encerrar esse episódio Se você gostou Olha só O que você vai fazer Vai fazer isso aqui galera Pra mim Curtir Comentar Se inscrever no canal Se você é novo no canal Ativar o sininho Ficar por dentro de todo o conteúdo Que eu trago Se você quer mais Geopolítico Simulator Comenta aqui Pedindo por mais episódios Dependendo como é que a série Continuar Vou continuar trazendo Porque esse vídeo aqui é maravilhoso Ah beleza Tem bug pra tudo quanto é lado Ele trava às vezes Às vezes você passa um negócio Acha que vai funcionar do jeito Funcionando do jeito Completamente diferente Que ninguém sabe explicar Uma maravilha Tá bom Abraço lá Que até mais Tchau tchau